Um grupo de trabalho deve analisar nos próximos seis meses ações de apoio para fortalecer a produção orgânica aqui no país. A medida foi proposta hoje durante encontros de produtores do setor com representantes do governo. Sucos, pães integrais e queijo. Um café da manhã mais saudável, com alimentos cultivados sem o uso de agrotóxicos. Os produtores aproveitaram para falar dos avanços e das necessidades do setor. As principais são a ampliação das linhas de crédito, isenção de impostos para incentivar a produção e baratear os preços para o consumidor, além de maior acesso aos insumos agrícolas, como adubos orgânicos e sementes, além de máquinas e equipamentos. A gente não usa conservantes nos nossos produtos, então a gente tem muito menos tempo de prateleira. E nosso diferencial, todo esse diferencial da sustentabilidade, do produto mais saudável, da origem do produto, rastreabilidade, a gente não tem nenhum diferencial em tributação, nenhum diferencial, nenhum incentivo. Isso tem dificuldade, dificuldade bastante a produção. Cada produtor e cada consumidor precisa se juntar. Os produtores entre si e os consumidores entre si. Porque, na verdade, voltar a produzir comida boa, como já foi no tempo do meu pai, no tempo dos meus avós, é uma tarefa da sociedade, não só da agricultura. Depois de ouvir as reivindicações dos produtores orgânicos, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, propôs a criação de uma mesa de negociação para estudar as mudanças para o setor nos próximos seis meses. Vão participar desse grupo de trabalho, representantes do governo federal, dos produtores orgânicos e de associações representativas de todo o país. De fato, nós temos que dar um salto de qualidade. Nós temos que dar um... e por isso propusemos aqui agora uma força-tarefa para que nos próximos seis meses a gente dê esses avanços que estão sendo reclamados. Segundo o Ministério da Agricultura, os orgânicos ocupam hoje no Brasil uma área de um milhão e meio de hectares e tem cerca de 12 mil produtores com potencial para crescer. Isto representa uma projeção do nosso potencial para mais de um milhão de hectares para que a gente possa rentabilizar o produtor rural e satisfazer o consumidor que cada vez mais solicita e pede à sua mesa a produção orgânica. Para ser considerada orgânica, a produção deve ser sustentável e não utilizar nenhum tipo de agrotóxico, hormônio ou adubo químico. Para verificar a origem do alimento, basta o consumidor procurar pelo selo padrão de produto orgânico, válido para todo o território nacional.